Olá, bom dia, boa tarde para todas as pessoas do signo de Sagitário. Hoje vou fazer a leitura da previsão do amor para o mês de novembro de 2021, para todos os signos do Sol, Lua e Ascendente em Sagitário. Bem, vamos lá começar. Espero que estejam todos bem. Bem, agradecia a quem é novo no canal, se gostar, que se inscreva no meu canal, que dê um like e que ative o sininho para receber sempre os vídeos novos que eu publicar. Vamos ver, Sagitário, mês de novembro, amor, como estará. A vossa vida amorosa para todos os casados, que estão namorando, que andam saindo com alguém. Bem, vamos ver, Sagitário, como estar com a vida amorosa para esse mês. Bem, Sagitário, primeira carta, Love Yourself First. Aqui diz que em relação a um passado um pouco recente, pode ser semanas, um mês, e depois, essa carta diz que tenhas que ter mais amor próprio para te sentires mais atrativo ou atrativa para o teu companheiro ou companheira. Isso é assim. Vê-se que alguns de vocês vinham a sentir uma certa incerteza incerteza em relação ao seu amor próprio. Nós temos que primeiro amarmos-nos, respeitar-nos, para depois a pessoa que nós amamos ou estamos possa nos amar também. Então, essa carta diz que vocês têm que ter mais amor próprio para poder atrair o romantismo com o seu parceiro. No presente, diz que muitos de vocês, Sagitários, estão focados no fator religioso, ou seja, espiritual. A vossa relação está bem, está uma relação bem tranquila, na qual vocês nem se devem preocupar. Porquê? Porque essa carta fala de espiritualidade, Religious Factors, na qual diz que tudo vai indo bem com a graça divina. como a vossa vida amorosa está tranquila, está bem, vocês estão naquele plano espiritual, na sua mente. No futuro próximo, pode ser semanas ou um mês, diz que alguém do seu passado pode voltar. é assim, esta carta está mais influenciada para quem está sozinho, alguém que está à espera ainda de um amor do passado, alguém que se separou, alguém que está separado por motivos de trabalho ou por viver no estrangeiro, não é? E essa carta indica que vai haver um retorno, um retorno da parte que está distanciada de vocês, Sagitário. Vai haver, para quem estava com problemas um com o outro, zangados, com problemas de separação e ainda queiram voltar à mesma relação, esta carta indica um novo recomeço com essa pessoa que vocês terminaram ou que vocês tiveram algum tipo de conflito. Esta pessoa vai voltar. Eu vou tirar aqui só mais uma carta para esclarecer se essa reconciliação se vai ser boa ou não para vocês Sagitários, porque às vezes já há relações que terminem e nem valia a pena ter começado e nós vamos ver se vai valer a pena ou não. É sempre bom ter um advice pronto. Bom, e essa carta é a carta da Lua. Bom, esta situação é uma situação um pouco incerta, um pouco de dúvida. esta situação indica que ou tu ou teu parceiro pode ter uma pequena intuição que a relação vai voltar ao mesmo que era antes ou tóxica ou problemas. Alguém volta mas não volta completamente decidido naquilo que quer está a perceber pode voltar gosta de ti gosta mas tem medo se vai tornar a mesma coisa se vai ser a mesma situação e pronto e o que diz é que a reconciliação vai ser vagarosa vocês como um de vocês vai estar na dúvida o parceiro que está na dúvida vai avançar vai retomar a relação mas mais devagar para ver se não comete os mesmos erros que cometeu da vez passada. E é isso meus amores tenham fé e esperança que é sempre importante e vemos no próximo vídeo um beijinho